Chama pra mim o Fantônio Peço, um casal morreu depois de um acidente entre dois automóveis e uma carreta na BR-116. Isso foi no Vale do Mucuri, né? Uma das vítimas até chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. E o Fantônio Peço conta pra gente sobre mais um acidente, né Fantônio? A estatística aí toda hora atualizando, né? Muito bem, Nicomédi. Mais um acidente na BR-116, próximo a Ponto Marambaia. É uma localidade em que acontecem constantemente acidentes e ontem mais um e dessa vez um casal perdeu a vida. Primeiro, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local porque as vítimas estavam em formação de vítimas presas entre as ferragens. Os militares do Corpo de Bombeiros, quando chegaram ao local, Nicomédi, tiveram que garantir a segurança do veículo, é um automóvel, porque ele estava à beira de um barranco, poderia, na tentativa de resgatar a vítima presa entre as ferragens, ele poderia se mover e oferecer o risco aos bombeiros. Então, primeiro, foi feito o isolamento do veículo para garantir a segurança da remoção. E, a partir daí, utilizado o dispositivo para cortar as ferragens, retirar o corpo, lembrando que um homem, o companheiro, a pessoa que acompanhava a mulher, ele foi socorrido com vida, mas, infelizmente, Nicomédi morreu a caminho do atendimento hospitalar. E aí, as causas desse acidente envolvendo um automóvel, uma carreta, estão sendo levantadas pela Polícia Rodoviária Federal, Nicomédi. Vale ressaltar que o acidente aconteceu à noite e a possibilidade também de que o clima tenha influenciado nesse acidente. Todos esses detalhes serão objeto de estudo da Polícia Rodoviária Federal. Mas o que se pede é que, realmente, os motoristas tenham cautela, pratiquem a direção defensiva, evitem esses deslocamentos à noite. Mas a questão é que o casal é da região, então eles têm o conhecimento desse deslocamento de Itecaraí, Caturgia e Pato Paraíso, nesse trajeto. E aí, as pessoas fazem esse deslocamento à noite, em que as condições, às vezes, de dirigibilidade, são reduzidas ou prejudicadas em função de vários fatores. Nós vamos continuar acompanhando esse caso para saber da PRF por que esse acidente aconteceu e, principalmente, como ele pode ser evitado. Então, vai aqui, Nicomédi, os nossos sentimentos à família do casal por conta desse acidente. A gente endossa, né, Fantônia, esses votos de pesar e a gente fica triste, sabe, Fantônia? Mostra a foto ali do casal, a gente sabe que não é um acidente só, né, gente? É, não é só ir lá pegar a culpa e sepultar. São famílias, né? É o sonho de um casal, de construir uma família junto. É, não sei se é o caso aí, mas filho que fica para trás. É uma mãe que fica ilutada, um pai. Ah, pelo amor de Deus. E, cara, aí, né? 116 está matando demais, Fantônia. Meu Deus do céu. É, até você me corrigir um dia, não é que a rodovia está matando muito, né, Fantônia? A rodovia tem o mesmo traçado já há tantos anos, né? É que hoje nós somos com carros mais potentes e, por vezes, a gente precisa se cuidar aí na manutenção, na obediência às regras de circulação, né? Veículo maior, respeitar o menor. Meu Deus! Obrigado, Fantônia. Obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui. Obrigado.